Fala meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do Wilson Evoque, o que acontece? Como eu falei antes com vocês, que eu estou com um pobre em mim aqui no licenciamento anual É que na verdade, até o deitando está com o pobre comigo, pô, paguei, está tudo ok aqui Aí o que acontece? A minha carteira digital de trânsito não está atualizando de jeito nenhum Entendeu? Já tentei marcar lá, eu tentei marcar em casa mesmo, pelo DENTRAN, aí eu não consegui Aí não está dando opção nenhuma de você imprimir Aí eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que ir lá no despachante, perguntar a ele o que está acontecendo, porque está aqui Está aqui, está aqui, pago Olha, está vendo? O papel não está pago aqui, olha o que eu paguei Viu? Aí que eu vou ter que fazer o que? Vou ter que explicar a situação para ele Para ver o que ele vai falar, entendeu? Porque lá não conta nada, assim, não mostra nada Que eu estou devendo, mostra que está tudo pago Aí quando eu vou lá para o licenciamento, pegar o CELV, né? Aí não dá opção para me imprimir, entendeu? Nem mostra lá, só mostra 2021 ainda Só que eu paguei em janeiro, cara Aí eu vou ver com o despachante que ele consegue resolver isso para mim Aí você vai, como é que faz? Vocês vão junto comigo Se der para me filmar, eu conversando com o despachante Porque ele explicando para mim a situação Ele resolvendo ou não, entendeu? Que eu vou postar esse vídeo, né? Que eu vou mostrar para você Vou explicar se não der para me filmar o que ele falou comigo E é isso aí, se você estiver gostando dessa proposta de conteúdo Eu convido a você a se inscrever no canal Apertar no sininho das notificações Porque eu tenho que postar vídeo todos os dias a partir das 18 horas É isso aí, venha fazer parte da família do José Brog Vamos que vamos aí Nessa... Nesse... Que nesse objetivo de resolver esse probleminha aí Valeu! Eu conversei com um rapaz aqui agora Ele vai ver para mim Que ele vai tentar imprimir lá Estou aqui já no despachante Está vendo? Esse meu aqui, ó Deixa eu ver Está vendo que esse meu aqui, ó É de 2021, ó Está vendo? Em 2021 Aí que ele falou que vai tentar imprimir para mim Aí daqui a pouco eu volto com vocês aí Pessoal, saí de lá agora Ele explicou de o que para mim? Ele explicou para mim o seguinte É lá no sistema do GNV Não, que... É... Que lá no sistema do... É que ele está acusando que... Que o... É... Que o selo do gás está vencido Esse selo do gás aqui, ó Está vendo? Esse selo do gás está vencido Aí que ele falou que só vai atualizar Ele só vai atualizar quando eu pagar O... A taxa do licenciamento E a taxa do... Do... É... CELV Não atualiza no DETRAN Entendeu? É por causa disso Se você estiver passando por esse mesmo problema Entendeu? É... É por causa disso Eu vim aqui no despachante E o despachante que... Que explicou para mim Entendeu? Aí ele falou comigo Aí que eu perguntei a ele Que eu posso andar normal aí Até quando eu fazer... Fazer o... Fazer cabistoria do... Do... Do GND Ele... Ele falou comigo Que eu posso Que eu posso andar tranquilo Que... É só mostrar aqui Esse documento aqui Que o... É... É só mostrar aqui Esse documento aqui Que o... É... Para quem... Tipo assim Para a polícia Que está fazendo a... A bris Entendeu? Por exemplo Está dando bris ali A polícia me fala É só mostrar o documento Que eu paguei aqui E o outro vai se vencer ainda Entendeu? Está em dia Mas aí pessoal Se você gostou do conteúdo Convido a você A se inscrever no canal Apertar as notificações Porque eu tento Postar vídeo Todos os dias A partir das 18 horas E vou pedir 40 likes Nesse conteúdo Tenho certeza Que vocês conseguem Bater essa meta Facinho Facinho E... E eu vou deixar Um estragão aqui do lado Quem quiser me seguir Pode ficar à vontade De lá também Valeu Um abraço aí Para todos vocês Eu... Como é fala Eu fiz esse conteúdo Para ajudar Quem está passando Por isso Entendeu? Para essa dificuldade No volto ou passando E não tem essa informação Valeu Ó, cheguei aqui no carro Aí, ó Como eu falei antes Com vocês Eu acho que não dou Para entender direito Foi o seguinte O... O... O selo aqui do GNV O selo do GNV Eu não fiz ele em 2022 Ainda não Ele está em 2021 Aí só vai se vencer Ele só vai se vencer Lá para o mês 6 Aí para o Detran É... O Detran está acusando O quê? O Detran está acusando Que a vistoria de 2022 Não foi feita ainda Entendeu? É por isso que está dando É por isso que não está aparecendo Na carteira digital de trânsito Por causa Por causa que está acusando lá Que não foi feita A vistoria de 2022 Do... É... Do GNV no Celta Entendeu? Só... É... Que só para vocês entenderem O que eu falei lá No... No meio do vídeo E vocês não entenderam direito É por isso que eu voltei aqui Para voltar É... Voltando Para vocês entenderem direito Entendeu? É isso aí Vamos que vamos Com a família do José Brogui Aí